Olha que coisa mais linda! Elô Pinheiro, a garota de Ipanema, impressionou pela beleza e jovialidade ao posar nua para Playboy, aos 42 anos, em maio de 1987. O ensaio, feito por J.R. Duran, é simples e curto, porém belo e inesquecível. Ela se tornou famosa nos anos 60 no Rio de Janeiro por sua beleza e graça, frequentando o bar veloso onde poetas e músicos se reuniam. A música Garota de Ipanema foi criada por Tom Jobim e Vinícius de Moraes em homenagem a Elô, um símbolo atemporal da cultura brasileira. Saiba mais em Inside Playboy Brasil!